Agora eu vou mostrar uma variação aqui, a mesma posição, só que às vezes eu não consigo estourar essa perna aqui para trás. Então, a mesma situação, mas às vezes você não pode simplesmente tirar essa perna. E é o princípio, estouro aqui, estouro, estouro, faço as minhas pegadas. E quando você ajusta a sua perna, tenha que tirar essa perna aqui. Eu vou dar uma empurradinha no jogador dele aqui para frente, vou tentar estourar aqui, não estou conseguindo. Eu vou dar o passo aqui, mesmo princípio da última. A mesma ideia, vou quebrar, mas eu não posso tirar. Agora eu vou quebrar o meu quadril para cá, vou quebrar o meu quadril para cá. Eu vou quebrar o meu quadril para cá. Eu vou quebrar o meu quadril para cá e levar para essa situação. Eu mantenho o meu cotovelo aqui sempre fechado para ele não voltar fazendo o laço. Aqui, mantenha o albão muito forte e o posto muito alto. Aí aqui ó, pego a manga dele. Do lado que eu estou passando para ele não colocar o cotovelo no chão. E fugir o quadril para repor a guarda. Agora eu venho aqui ó, virando o meu joelho de lado mesmo. Agora eu venho aqui no lado, longe do chão. O cotovelo fechado. Com o albão muito alto. Passo aqui ó. Passe a guardiça. Passe a guarda. 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 Passe a guarda? Passe a guarda. Passe a guarda. Desde então, estou pegando o trongo ele. A guarda é Sheriff? Não. Veja como fou a planta no chão Apenas dentro da mão, isso é psicoterapia. Ok? Boa! Pessoas!